Hoje, um pouco antes de vir aqui, alguém mandou uma mensagem do Papa, Francisco, o atual Papa, e ele dizendo para as pessoas jovens, vocês têm que ser transgressores, não sejam conformistas, não se conformem com a situação do mundo, da vida, mas sejam aqueles que fazem a diferença no mundo. Ele, claro, que cita o exemplo de Maria, mãe de Jesus, e também de Jesus de Nazaré, dizendo, vocês têm a capacidade de transformar a realidade. Então, não é se conformar, ah, é assim, já me conformei, não, pode ser muito melhor. Nós podemos fazer mudanças climáticas, gente, nós podemos ter uma sociedade mais amorosa, mais solidária, podemos desenvolver a espiritualidade, desenvolver a nossa capacidade de percepção da realidade, e atuar de forma decisiva para o bem de todos os seres.